Olá meus amigos e amigas, povo querido, povo amado, um abraço a todos vocês. Eu vou deixar para vocês hoje uma música Onde Morou o Nosso Amor. Essa música é do Bartol Galeno, mas foi um grande sucesso nos anos 70. Grande sucesso. Eu quero deixar hoje para vocês. Antes disso eu quero anunciar para vocês o material que eu fiz para ajudar na sua aprendizagem de violão, que são 30 músicas cifradas com vídeo ensinando as batidas. Você me adiciona no zap, elas custam 30 reais cada pasta. Me adiciona no seu whatsapp, entra em contato comigo. Lá você recebe número de conta, todas as informações, toda a lista das pastas. Você compra e recebe no seu e-mail, no seu facebook ou no seu whatsapp. O material para você baixar em computador, notebook ou você vai no Alan House que não tem computador, baixa, faz seu caderninho e traz os vídeos no seu celular. Para você aprender as batidas. É isso que estou ensinando nelas. Vou dizer alguns artistas que eu tenho. Tá bom? Eu tenho uma pasta do Amado Batista. Todos são simplificados. Tá bom? Eu tenho uma pasta do Amado Batista. Eu tenho uma do Raul Seixas, uma do José Augusto, uma do Zezé de Camargo e Luciano. Tem uma de Clássico Sertanejo. Tem uma de Reginaldo Rossi e Odaí José juntos. Tem uma de Paulo Sérgio e Fernando Mendes juntos. Eu tenho uma toda de Vaneirão, que é Vaneirão, Arrasta Pé e Xote. Tem uma do Gine Gênero, Leandro e Leonardo. Tem Arpa Cristã, tem Daniel Samuel, tem Roberto Carlos, tem Raul Seixas. E aí você vai escolher qual que você quer. Tem Fagni e Alceu Valença, viu? Tem muitas coisas bacanas. Agora vejo bem a música. O jeito é de falar, agora para. Não quero mais ouvir você me reclamar. Não tá mais certo vivermos juntos nessa casa. Um de nós dois agora tem que ir embora. E os nossos filhos estão sendo maldadados. Pois o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo. E sempre acham que o errado aqui sou eu. Nessa casa onde moro felicidade. Hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. E hoje em dia não precisam mais de mim. Nessa casa onde morou felicidade. Hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Nossos filhos, meu amor, estão criados. Hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados. E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa de boa felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim O cheiro é de falar, agora para Não quero mais ouvir você reclamar Ao dar mais certo, vivemos juntos nessa casa E nós dois agora temos que ir embora Nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigos E sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa de boa felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa de boa felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim É isso aí meus amigos, uma música dos anos 70 Essa música me parece que é do primeiro disco ou é do segundo disco do Bartol Galeno Ouvi demais, curti muito isso aqui Lembrei dela esses dias, estou deixando para vocês uma música linda, simples, mas muito bonita Que faz falta no mercado hoje esse tipo de música Música que tem uma história Uma história que é real, que acontece até hoje Uma música atual, vamos dizer assim Então isso é muito bacana Estou deixando para vocês E você que gosta desse tipo de música Você deixa seu like, tá bom? Vai aí nesse joinha do vídeo aí embaixo Onde está esse dedinho e clica nele Se inscreve nesse canal, compartilha Deixa um comentário Eu te agradeço, te deixo um abraço muito forte Te agradeço pela parceria Deu muito obrigado de coração E peço a Deus que ilumine a sua vida e o seu caminho Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos Tchau